E aí pessoal, beleza? Lembra aquele lotão que a gente falou pra vocês que ia chegar? Já chegou, na verdade, desde quinta-feira passada. O problema é eu vou botar preço. Mas hoje a gente tem preço pra vocês. Eu vou te dar uma mostrada aqui, ó. Neste micro-ondas da Filco, ó que bonitão. Olha como que ele vem. Zeradinho, tá vendo? Zerado, tem branco, tem inox. Deixa eu ver se tem aqui, ó. E aqui é todo de novo e modelo. A gente vai tá vendendo esses itens, todos eles, pela casasupersaldo.com.br E também vai tá vendendo eles pelo Mercado Livre. E se você quiser pagar ainda mais barato do que lá, é só chamar no zap 957-8070-40. Você vai falar com a Carol, que é o robozinho. E depois, opção 9, que você fala com a Gabi, com as meninas lá que vão te atender. Ó, mais um micro-ondas bonito. Vou te dar um modelo desse aqui, só pra você ter noção. Esse daqui é um Consul CR... Não, CM020B. O preço tá aqui embaixo. Vamos mostrar como que tá a mercadoria? Porque todos os preços, você vai ter na Carol, novamente, 957-8070-40, vai tá o preço de todos eles, tá? Ó, você vai ver como que ele tá vindo aqui. Eu tô mais pra você ver como que vem. Tem forno, tem cafeteira... Cafeteira não, que eu acho que eu vou pegar pra mim. Mas tem forno, tem micro-ondas... Olha os fornos de... A gás... Forno elétrico tem dos dois jeitos, é bem legal. Máquina de lavar, ó... Zerada. Empilhadinha. Que como elas são zeradas, a gente pode empilhar. Mostra elas aqui, ó. Vem zero, um ano de garantia. E aí, vem, vem, vem. Um ano de garantia. Você pode... Deu qualquer tipo de problema, você leva pra assistência técnica. Máquina de lavar. Aliás, isso daqui é máquina de lava-louça, tá? Também vai tá aí o valor. Lava e seca. Ah, essa é branca. Vai ter inox também. Ó, pega aquele fioco ali, ó. Ó, que bonitão. Esse aqui é um... Qual que é o nome desse aqui, né? Freezer. Freezer. Freezer também tem. Geladeira pequena, geladeira grande. Lembrando que é, ó, zeradinha. Pode ter um negocinho ou outro. E eu vou mostrar pra vocês como que vem. Essas aqui, então, tem nada. Side by side, barata. Embalada. Tem até no plástico. Lembrando, um ano de garantia. Deu problema? Vai pro fabricante, não tem problema. E a gente abriu uma só. Pra vocês terem noção de como vem, ó. Olha como tá bonita essa geladeira. Legal, né? Cheirinho de novo. Zerada. Bacanuda. Ó, tem um ticozinho aqui, ó. Isso aí fica a favor de ver. Dá pra ouvir? Pois é. Tudo isso daí, você pode comprar no 957-8070-40. Não quer falar com... Vem, 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 venda. Não quer falar com o robozinho? Fala com as pessoas. 22270899-2289-1910. Vem andando. Você vai poder fazer a ligação, marcar o horário e retirar lá no nosso estacionamento, no drive-thru, que é na própria rua da loja. O endereço tá aqui embaixo, que eu acho que é 280. Enfim, ou a gente entrega pra você, num preço super bacana, sem problema. Na tua casa a gente tá com o frete muito barato. Tô falando coisa de menos de 100 reais entregue aí na sua casa. Legal, né? Então não deixa de participar. Agora você vai andar pra trás nisso. Isso aí. Não deixa de participar do nosso grupo, do WhatsApp, entrando no Facebook, no Instagram. Segue nós em tudo que é lugar, porque a gente tá fazendo coisas novas todo dia. Tá bom? Eu acho que é isso. Espero ter ajudado. Não passa a vontade, passa o cartão. Tchau. 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 O que você está no fundo, está a mão no reciclismo? O que eu acredito que seja no motor? O Neve, manda uma mensagem para você que você tem que pegar no seu privado. Você tem que pegar lá... Comandado, você precisa pegar lá a mão do privado? Pode. 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 Obrigado. Obrigado.